Fala galera, Leozão Gamer na área e hoje galera, ó, vídeozinho novo aí pra vocês aí Vou ver junto com vocês a gameplay do Battlefield 2042, hein? Vamos lá? Vamos ver Soltar o play aqui Vambora, hein galera? Vamos ver se o jogo tá top, hein? Vamos ver se o jogo vai tá top, hein? Vou ver junto com vocês, hein? Vamos ver aí Vai visual um pouco futurista, né? Como já deu pra ver Mas vamos ver se não vai ser muito, muito futurista, né? Vamos ver Ó, Apache Opa, pô Pô, achei que era super pulo, hein? Já ia falar mal, hein? Mas é uma arma que solta o rapel aí Porque super pulo, pô, é complicado, hein? Vambora Sniperzinha Navezinha aí Não sei se parece um grume, não sei Os tanques que é clássico, né? Clássico Battlefield Bom isso, tem muita interação com o veículo O bom do Battlefield é isso aí Muita ação Gráfico top Como sempre Parece ser muito boa Nessa questão de gráfico, de mapa É ação do começo ao fim, galera É lógico que tá misturado com um pouco de cenas e tudo Não tá gameplay Oficial mesmo assim Tem muita cena aí Que é adaptada pra dar mais Dinamismo aí, né? Ó, parece uma vectorzinha Não sei se deu pra vocês perceberem Dá pra poder colocar os atames na arma Dentro do jogo, hein? Isso aí é uma coisa nova, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aí Aí clássico, setato na botinha Ah, já fiz muito isso aí, hein, galera? Tá certo, hein? Época de 0-4 Época de 0-4 Pô, sensacinho Foi muito bom Vamos ver isso aí Vé, cozinho, ó Eita porra Parece um R9 ali É, não tá uma bacana ali Não tá uma diferente Ó, sniper Mapa no gelo Ó A ação não começa ao fim Vamos ver isso aí Muito bonito, bravo Ó 0-2 2042 Ó, 22 Um dia depois do meu aniversário, galera Aí, ó Apresentão, hein? É isso aí, galera Vamos ver como é que vai ser aí Deixa pra mim nos comentários O que vocês acharam Desse trailerzinho aí Da gameplay O que vocês estão achando? Entendeu? Se vocês vão comprar o jogo Se vai esperar ver Se o pessoal vai falar bem ou mal Eu tô empolgado Battlefield Eu sempre gostei Joguei todos Entendeu? Vamos ver Como é que vai ser isso aí Vamos ver Eu vou esperar chegar Pra poder ver, né? Também, né? Vamos ver como é que vai ser também, né? É complicado O dólar tá alto Mas é Deixa no comentário aí, galera Deixa um likezinho no vídeo Pra poder fortalecer Demorou? É um prazer ter vocês aí Vamos aí na luta aí Pra poder Conseguir 100 inscritos Vamos ver, hein? Olha só, hein? Agradeço cada um de vocês aí no canal, tá? De coração mesmo É nóis Valeu Abração E aí E aí